O dia tá lindo, me ensolarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, saindo abalado Peço do ar, meu Deus, que você é nosso aliado Pô, 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 pô Viu aqui, sua vida, amor, pô, 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 pô E eu já fui ser, pô, 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 pô Pô, 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 pô Com a barra de carinho, com o ensolarado E o pé de canção da cervejinha enxurrado Toda a minha planta, entra em uma balada E a sua grande conta, já meus aliados Pois é, o outro músico rubo, com a xilupi Sempre costurado com o outro xididid E é nada, viva a vida desse xim Na rua na cima que de um outro eu tenho seguido Ficou sabido é moito louco, é E eu já fui seberido ... Só morando, na dança na massacea Tive mandado voltar de ela Eu ur etapou, abaixo doinyo Sigo posturado com o doutor xididio De ser, liderado, a vida explícita A rádio se passa e mais que eu vou te viajar Tu me sou larado Tu me diz que sou de cerveja e churrado Toda a vida que eu falo, eu sou da vida